O programa Saber Direito desta semana é com a professora Mônica Gusmão. O curso é sobre Direito Empresarial. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br Bom pessoal, mais uma vez aqui nós estamos tratando da matéria Direito Empresarial. Meu nome é Mônica Gusmão e agora nós vamos tratar nessa quinta aula na verdade das inovações existentes na lei 8.101 de 2005 principalmente provocadas pela lei complementar 147 de 2014. É bom que nós pegamos o link na verdade da segunda e terceira aula e fechamos com essa última que vimos ali a nação fiduciária, enfim. Então vamos lá. Primeiro, analisar o artigo 49, parágrafo terceiro. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias ou de proprietário em contrato de compra e venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. Observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, prestem atenção agora nessa parte final, durante o prazo de suspensão a que se refere o parágrafo quarto do artigo sexto desta lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. Pois bem, como tratar o artigo 49, como entender a mens legis do artigo 49, parágrafo terceiro, e como cotejar o artigo 49 com um dos artigos do decreto 911. O que nós vimos? Vamos pegar dois exemplos para ilustrar de forma, eu acho que é uma melhor ilustração. Nós já vimos que os contratos de leasing e alienação fiduciária em garantia, os credores, no caso de eventual inadimplemento do devedor, não se sujeitam ao plano de recuperação. Isso tudo por quê? Se um credor de alienação fiduciária em garantia, descumprido o contrato, nós vimos que transferência da titularidade do bem, a propriedade deixa de ser resolúvel, se torna uma propriedade plena. Ele tem direito, se houver pedido de recuperação do devedor, de reaver o bem através da ação própria. Em tese, uma ação de busca e apreensão, alguns admitem outras ações possessórias, enfim, reintegração. Da mesma forma, credores de contratos de leasing. O arrendante, quando celebra um contrato de arrendamento mercantil, ou leasing, e coloca o bem à disposição do arrendatário, quem detém a propriedade plena do bem é o credor. Se, ao final do contrato, o devedor optar pela cláusula de aquisição do bem, aí sim, o devedor passa a ser o titular do bem. Então, caso ele exerça a cláusula de opção de compra, com pagamento do valor residual, enfim, ele passa a ser o titular do bem. Então, no exemplo, o arrendatário celebra um contrato de leasing, pede recuperação judicial, é empresário, regular, enfim. E o juiz concede a recuperação judicial. E, nesse meio tempo, ele para de cumprir, ele deixa de cumprir esse contrato de leasing. O credor vai ter que se habilitar, o arrendante, na recuperação? Não, ele é o titular do bem. Então, que direito esse arrendante tem? De pedir, de reivindicar esse bem, através de uma ação de reintegração de posse. Bom, o 49, parágrafo 3º, na parte final, é extremamente importante, ele faz uma ressalva. Bom, então, vamos para a nossa linha do tempo. Pedido de recuperação judicial, requisitos da petição inicial, despacho de processamento. O artigo 6º, parágrafo 4º, da Lei de Recuperação e Falências, Lei 11.101, mais ou menos, diz o seguinte. De ferido processamento da recuperação, o empresário, ele tem que ter o seu plano homologado em até 180 dias. Se não tiver essa homologação, a lei diz, de forma, o juiz de ofício, de qualquer forma, ele vai reabrir o prazo, na verdade, ele vai levantar, desculpa, melhor dizendo, ele vai levantar a suspensão das ações e execuções contra o devedor. Então, em resumo, ele pede a recuperação, ele observa os requisitos da inicial, o juiz despacha o processamento da recuperação. Do despacho de processamento, ele tem que obter a homologação em 180 dias. Se não obtiver o juiz, a lei impõe que o juiz determine de ofício o levantamento da suspensão das ações e execuções. Agora, é claro que, se nós, mais uma vez, nos apegarmos à literalidade da lei, 180 dias são 180 dias. No dia seguinte, as ações e execuções suspensas voltariam a correr. A tese majoritária mitiga o rigor do artigo 6º, parágrafo 4º. Dependendo da hipótese, o juiz pode prorrogar esses 180 dias. Dependendo, ele não obteve a aprovação do plano, a homologação do plano, por fatores que não dependam da sua vontade, e sim de terceiros. Então, admite-se a mitigação, a relativização desse prazo de 180 dias. Então, o que nos diz o artigo 49, parágrafo 3º? O credor fiduciário, alienação fiduciária em garantia. E o credor, o arrendante, contrato de leasing, eles não são credores que se sujeitam ao plano. Eles têm o direito sobre a coisa. São titulares daquele bem, claro, na alienação fiduciária, havendo a impontualidade, o inadimplemento com a consolidação da propriedade nas mãos do credor. Então, o 49, ele prevê, como nós já vimos, contudo, durante esse prazo de 180 dias, que prevê o artigo 6º, parágrafo 4º, não se admite a venda ou a retirada do estabelecimento dos bens de capital, essenciais à atividade empresarial. Vamos pegar o exemplo da Varig. Varig inicialmente pediu recuperação judicial. Se o artigo 49, parágrafo 3º, não fosse observado, a Varig era uma empresa aérea. A maioria das aeronaves são lisadas. Se não houvesse um artigo para blindar, para, na verdade, admitir a possibilidade da aprovação do plano, os credores cujos contratos não fossem cumpridos, durante os 180 dias, teriam que direito reintegração de posse sobre as aeronaves. Isso inviabilizaria de plano a recuperação judicial. Então, na minha opinião, o artigo 49, parágrafo 3º, vai ao encontro do espírito da lei, da mens legis. É, tutelar os princípios da preservação da função social da empresa e admitir, efetivamente, gerar condições para que o empresário possa se recuperar. Então, até então, era o que nós tínhamos. Atualmente, artigo 6º A do decreto 911, barra 69. O pedido de recuperação judicial ou extrajudicial pelo devedor, nos termos da lei 11.101, de 2005, não impede a distribuição e a busca e a apreensão do bem. Então, antes de nós, efetivamente, enfocarmos o artigo 6º, vamos à nossa primeira pergunta. O pedido de recuperação judicial impede o pedido de bem oriundo de contrato de alienação fiduciária em garantia ou leasing? É, parece combinado. Efetivamente, o Lucas estava bem antenado. O que o Lucas questionou? Se o pedido de recuperação judicial impede o ajuizamento de eventual ação de busca e apreensão ou ação de reintegração de posse? Bom, vamos por parte. Os contratos de alienação fiduciária, contratos de lise. O devedor, se pedir a sua recuperação e continuar cumprindo os contratos, nenhum efeito. A recuperação não vai produzir nenhum efeito, nenhuma inovação em relação à alienação fiduciária e contratos de leasing. A grande questão é, inadimplido o contrato de alienação fiduciária, inadimplido o contrato de leasing. Os credores têm assegurados por força da primeira parte do artigo 49, parágrafo 3º, o direito de reivindicarem o bem na alienação fiduciária. A ação de busca e apreensão, ação, contrato de leasing, reintegração de posse. Com a seguinte ressalva, contudo, se o pedido for feito durante aquele prazo de suspensão das ações e execuções, E se o bem for essencial à atividade para o desenvolvimento da atividade do devedor que pediu, que requereu a recuperação, Aquele bem não pode ser vendido. Aquele bem não pode ser retirado do estabelecimento do devedor. Então, inicialmente, era o que eu diria para o Lucas. Só que, como nós vimos hoje, o artigo 6º A do decreto 911, diz o seguinte, Havendo pedido de recuperação, seja judicial, seja extrajudicial, Esse pedido não impede a distribuição e a busca e apreensão do bem. Mais uma vez, o pedido de recuperação não impede a distribuição da ação de busca e apreensão do bem. Na verdade, na leitura, eu induzi a uma outra conclusão. Havendo pedido, esse pedido de recuperação não impede a distribuição e a busca e apreensão do bem. E agora? De um lado, nós temos o artigo 49, parágrafo 3º, salvaguardando o empresário que pediu recuperação e tenha certeza, está amparado por força de lei, que durante os 180 dias, ou se o juiz prorrogar esse prazo, ele está tranquilo que aquele bem necessário para o exercício da sua atividade não pode ser alienado nem retirado do estabelecimento. Isso como uma forma de se admitir até a viabilidade da própria recuperação. Eu, particularmente, eu não vejo coerência numa aplicação, numa interpretação extensiva, é, desculpa, literal do artigo 6º A, de forma a concluir que, se houver pedido de recuperação, esse pedido não vai impedir a ação de busca, a ação de, a propositura da ação e a própria busca e apreensão do bem. Não é razoável. Isso vai de encontro aos princípios basilares da lei de recuperação. É improvável que um devedor que peça a sua recuperação, que ele tenha, que seja forçado, ele seja compelido a devolver bens, que ele necessita para o exercício da sua atividade, numa ação de busca e apreensão. Se essa for a interpretação do artigo 6º A, dificilmente um devedor que peça a recuperação e tenha que devolver o bem, objeto de contrato de alienação fiduciária, ele vai conseguir levar aquela recuperação até o final. Bom, a minha leitura, qual a leitura que eu faço do artigo 6º A? O pedido de recuperação não impede a distribuição da ação de busca e apreensão e a própria busca e apreensão do bem. Agora, não a partir de uma interpretação literal e sim de uma interpretação sistemática, desde que esse bem, objeto do contrato de alienação fiduciária, não seja essencial à atividade do devedor. Porque se for essencial, o que o credor inadimplido o contrato, ele já vai fazer. Ajuízo uma ação de busca e apreensão com os requisitos que nós já vimos, obtenho uma liminar inaudita ou ter a parte sem a outiva da parte contrária e em cinco dias, depois de executada a liminar, a propriedade se consolida em suas mãos. Então, não pode ser essa a mens legis. Isso fere o princípio da razoabilidade. Então, é uma proposta até meio que ousada. Eu não veria problemas do juiz, se houvesse esse pedido, declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 6º A com esse propósito. Se o bem for determinante para a atividade do devedor, para a continuação da atividade do devedor dentro desses 180 dias ou de eventual prorrogação. Então, vejam que nós temos uma questão altamente complexa. E é claro, uma questão que vai ao encontro, que atende os interesses dos credores. Como fica a função social? Então, são questionamentos que só a doutrina e a jurisprudência, ao longo do tempo, vão poder desmistificar, tornar menos árida essa regra imposta pela Lei Complementar 147. Bom, na falência, a questão também, ela é polêmica por quê? O mesmo decreto, 911, ele diz o seguinte, na falência do devedor alienante, fica assegurado ao credor ou proprietário fiduciário o direito de pedir, na forma prevista na lei, a restituição do bem alienado fiduciariamente. Então, o próprio artigo 7º do decreto 911, o que autoriza, decretada a falência do devedor, o credor fiduciário, direto, ele entra com uma petição e pede a restituição do bem. Pela interpretação literal do artigo 7º do decreto 911, basta a simples decretação da falência para que o credor tenha o bem de volta. Será que realmente é assim? Então, vem a discussão. O artigo 117 da lei de falências, ele tem um dispositivo em que diz que os contratos bilaterais não se resolvem com a falência ou pela falência. O que deve acontecer? O síndico, desculpa, estou com o decreto 7.661, o administrador judicial, ele tem que ser notificado para emitir vontade. Vontade em que sentido? Se continua, se é interessante o cumprimento do contrato ou, ao invés disso, se ele opta pela cessação do contrato. Então, é certo que os contratos bilaterais não se resolvem pela falência. Alienação fiduciária em garantia é um contrato bilateral. A partir dessa conclusão, o que é mais razoável? Que prejuízos o credor teria? Vamos analisar. O devedor fiduciante, decretada a falência. O contrato vinha sendo adimplido. Então, não há inadimplemento do devedor. Decretada a falência, se nós aplicarmos o artigo 9º, desculpa, o artigo 7º do decreto 911, a simples decretação da falência já autoriza a restituição do bem. Questionamento. É razoável? Não pode ser razoável porque se alienação fiduciária em garantia é um contrato bilateral e o administrador judicial, ele tem que ser notificado para manifestar a sua vontade quanto ao prosseguimento, ao cumprimento ou não do contrato, não há prejuízo para o credor. Exemplo, o que acontece muito. Adimplemento substancial. Vamos para o nosso antigo exemplo. Financiamento de 100 mil reais em 36 parcelas. Das 36, 30 foram pagas. Será mesmo que o administrador judicial vai optar por não cumprir o contrato? Então, o princípio ligado inerente à falência é o da maximização do ativo. Quanto maior for o ativo, o maior número de credores é satisfeito. Então, é razoável, é de se esperar que o administrador judicial opte pelo cumprimento do contrato. Agora, se o contrato chega lá até a 15ª parcela, o devedor não cumpre, teve a sua falência decretada, o administrador da falência é intimado e a partir dessa intimação, ele ou opta pelo não cumprimento ou se mantém omisso, aí sim admite-se o pedido de restituição. Por que pedido de restituição? Porque o credor, nós já vimos do contrato de alienação fiduciária, com o inadimplemento, na verdade, com a caracterização da mora e a comprovação através da carta registrada, enfim. A propriedade já deixa de ser resolúvel e o credor já pode exercer o seu direito, para relembrar, o direito real de garantia, que é a propriedade fiduciária, e buscar e reaver esse bem. Se não tivesse a falência, busque a apreensão, tendo a falência, pedido de restituição. Então, a doutrina mais atual, a jurisprudência mais atual, comungam desse entendimento. Não é razoável a mera falência desencadear a procedência de um pedido de restituição, de um contrato de alienação fiduciária, que vinha sendo cumprido, antes da oitiva do administrador judicial. Diferente, se antes da falência, já houvesse um inadimplemento, aí sim, o credor fiduciário, decretada a falência, ele já teria direito de pedir a restituição do bem. Então, em relação a esse cumprimento, descumprimento, vai vigorar a razoabilidade. E mais, uma regra específica na falência. O próprio artigo 117, ele é específico. Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência. E mais, diálogo das fontes. Eu gosto muito, até porque eu acho que direito empresarial, e fazendo um parêntese, ele não pode ser visto. Eu acho que o grande problema do direito empresarial é uma matéria árida, para o estudante é uma matéria chata, eu sei disso. Eu ministro aulas há muito tempo. Então, eu acho que a grande sacada do profissional do direito é o seguinte, o direito empresarial hoje, ele não pode ser visto mais de forma isolada. Eu falo hoje, mas na verdade nunca deveria ser visto. O direito empresarial, ele está atrelado ao direito constitucional, ao direito tributário, ao direito do trabalho, ao direito civil, a processo civil, ao direito administrativo, ao direito ambiental. Então, não tem como se pensar num direito empresarial de forma estanque. Não, os direitos se permeiam. Então, o que se tem que ter é um raciocínio jurídico. Antes de tudo, eu gosto muito, principalmente, em macete de aula, em macete de prova, dizer o seguinte, se não sabe responder a questão da prova, pergunte antes. É razoável? Então, você tem que se convencer da razoabilidade. Nem sempre o que está na lei é razoável. Tem que se fazer uma interpretação sistemática. Daí, o diálogo das fontes, não o diálogo que me peço perdão aos civilistas, aos constitucionalistas, não o diálogo verticalizado, mas sim o diálogo horizontalizado. Então, é a lei de falência se comunicando com o Código Civil, que se comunica com a CLT, que se comunica com o Código de Defesa do Consumidor, que se comunica com o Código de Processo Civil. Então, direito é isso, direito é bom senso. Então, por mais que haja esse peso sobre o direito empresarial, o bom senso, a razoabilidade, tornam o direito empresarial mais palpável, mais palatável, se eu posso utilizar essa expressão. Bom, então, vimos essa controvérsia. Antes disso, vamos para a segunda pergunta. Qual o efeito da não apresentação das certidões negativas fiscais na falência? Outro tema, agora, que eu acho, reputo de extrema relevância, qual o efeito da não apresentação das certidões negativas na falência? Bom, a questão se resume, se restringe à falência e não à recuperação judicial. Vamos, mais uma vez, para a nossa linha do tempo. Requerimento de falência, requerimento de falência, observância das causas de pedir, impontualidade, execução frustrada, atos de falência. O juiz analisa, decreta a falência. Decretou a falência, uma multiplicidade de etapas, de fases, se intercomunicam, se interpenetram. Isso tudo por quê? Ele já está ordenando ao falido para fornecer o rol de credores. Ele já está nomeando um administrador para que esse administrador arrecade todos os bens que estiverem na posse do falido. Esse administrador arrecadando os bens já está alienando, já passa para a fase da liquidação. Aquele credor que não constou da lista do falido, ele está se habilitando. Aquele credor que constou, mas está discutindo a importância, a classificação do crédito está apresentando divergência. Quando o administrador, ele está apresentando o segundo edital da falência, está lá no prazo do artigo 40, desculpa, do artigo 7, no parágrafo 2, 45 dias, abre-se o prazo para o oferecimento das impugnações, aí sim, são ações incidentais na falência, são endereçadas ao juiz, julgadas as impugnações, homologa-se o quadro geral de credores, publica-se o quadro geral de credores. Aí, em outra aula, nós vamos discutir qual a classificação de créditos em si. Enfim, essa é uma questão também que seria tema de uma aula inteira. Então, publica-se o quadro geral de credores, na maioria das vezes. Esses credores não são satisfeitos, a verdade é essa. Na falência, o passivo, via de regra, é extremamente superior ao ativo, só resta ao juiz encerrar por sentença a falência. Quando o juiz encerra a falência por sentença, não significa dizer que ele está extinguindo as obrigações do falido. Lá no artigo 157 da lei de falências, o juiz extingue, desculpa, o juiz encerra a falência. Essa sentença tem um cunho mais processual. Na verdade, ele está sinalizando o quê? Olha, o ativo é esse, o passivo é esse, esses foram os credores pagos, esses não receberam os créditos na sua totalidade. É essa a situação da falência. Estou encerrando a falência. Não tenho mais o que fazer. Bom, a partir do encerramento da falência, o artigo 158 prevê hipóteses, aí sim, de posteriormente o juiz extinguir as obrigações do falido. Então, o artigo 158, o inciso 1, dificilmente acontece, por quê? O juiz deve extinguir as obrigações do falido, se houver o pagamento. Pagamento, esse, total. Dificilmente, numa falência, o falido vai conseguir, efetuar o pagamento total. Imaginem, todos os credores serem satisfeitos na totalidade de seus créditos. Então, dificilmente ele consegue. Já o inciso 2, é um inciso interessante, por quê? O juiz pode extinguir as obrigações do falido, aí a falência já se torna mais atraente, se ficar comprovado que o ativo do falido só bastou para pagamento de mais de 50% dos créditos quirografários e ainda faculta o falido a, se não chegar a esse percentual, exemplo, ele só teve ativo para pagamento de 40%, ele depositar o remanescente. Porta aberta para fraude, vários pedidos de auto falência, porque, na verdade, é um inciso que incentiva o devedor. Dificilmente a realidade é. O devedor, em que a maioria de credores, seja de credores quirografários, ele conseguiria a aprovação do plano com desconto de quase 50%, com deságio de quase que 50%. Então, dependendo do caso, os advogados aí se utilizam da auto falência para se beneficiarem do artigo 158, inciso 2. O inciso 3, depois de 5 anos, se não houver crime, nossa, para o falido, coloca até lá um laranja, depois de 5 anos não paga ninguém, volta a exercer atividade empresarial. Mas não é essa a mens leges. Inciso 4 do 158, cometeu o crime 10 anos. Pois bem, vamos imaginar a hipótese do 158, inciso 3. Houve o decurso do prazo 2, 5 anos. Por lei, o falido já pode requerer ao juiz uma sentença de extinção de suas obrigações. Então, aí sim, ele está livre de quaisquer obrigações. Agora, o grande problema é que o artigo 191 A do CTN, ele exige que seja apresentada às certidões negativas de débitos fiscais quando dá sentença de extinção das obrigações. Eu lembro que há muito tempo o posicionamento do Rubens de Requião era no sentido contrário. O devedor não tem que apresentar certidão negativa nenhuma, porque a lei de falências é uma lei especial. Não é a tese que prepondera. A tese que prepondera é a do artigo 191 do CTN, em que o devedor, ele para obter uma sentença de extinção de obrigações, ele tem que juntar certidões negativas ou positiva com efeito negativo. Mônica, mas se já houver decorrido sete anos e o crédito for um crédito fiscal, o juiz da falência pode conhecer dessa prescrição? Não. Ele, no juízo fazendário, ele vai buscar uma sentença que reconheça a inexistência do crédito em razão da prescrição. Então, exige-se na falência, sim, a exibição de certidão negativa ou certidão positiva com efeito negativo. Dito isso, vamos para a nossa terceira pergunta. Eu gostaria de saber qual é o efeito da não apresentação das certidões negativas na recuperação judicial. O Marcelo, ele efetivamente está bem antenado com a alteração provocada na lei de falências pela lei 13.043, que tem um novo dispositivo em que deu meio que uma bagunçada nessa questão de certidões negativas. Então, vamos do começo. O artigo 57 da lei de falências, ele tem a seguinte redação. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores ou decorrido o prazo previsto no artigo 55 desta lei, sem objeções de credores, o devedor apresentará apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos, enfim, nos artigos do CTN. Então, após a juntada do plano de recuperação já aprovado pelos credores, o artigo 57 obriga o devedor a juntar as certidões negativas. Quando, do advento da lei de falências, a jurisprudência, doutrina e jurisprudência, isso foi, isso causou um impacto muito grande, grande por quê? Porque eram várias as teses, só para vocês terem ideia. Alguns, até hoje, há quem entenda que o artigo 57 é inconstitucional. É inconstitucional por quê? Porque o fisco não se sujeita à recuperação. Então, se ele não se sujeita à recuperação, qual a intenção de um artigo impor ao devedor que ele comprove a quitação com o fisco? Na verdade, é uma inversão de valores. Para que ele obtenha, se nós efetivamente aplicarmos esse entendimento, para que ele obtenha, para que ele tenha o seu plano homologado pelo juiz e obtenha a recuperação, será mesmo que ele tem que comprovar que ele não tem nenhuma dívida fiscal ou se tem essa dívida está parcelada? Então, alguns entendem pela inconstitucionalidade do artigo 57, não é razoável, isso vai de encontro ao princípio que fomenta a economia, a economia popular, preservação da empresa, enfim. Outros entendem a segunda corrente, que é uma segunda corrente que vem sendo ou vinha sendo mais aplicada, diz o seguinte, o artigo 57 realmente, de fato, exige que o devedor junte as certidões negativas ou positivas com efeito negativo. Contudo, o CTN, ele remete à edição, à publicação de uma lei especial que discipline o parcelamento de débitos fiscais, aí, débitos da União, do Estado e do Município, de devedor em Estado de recuperação. até agora, o que há? Há um projeto de lei que ainda não foi aprovado. E o que foi aprovado, aí a grande celema, daí a pergunta, ao enunciado 55, só para que vocês tenham ideia, o parcelamento do crédito tributário na recuperação judicial é um direito do contribuinte e não uma faculdade da Fazenda Pública. Enquanto não for editada lei específica, não é cabível a aplicação do disposto no artigo 57 e no artigo 191-A do CTN, enunciado 55 do Conselho da Justiça Federal. Pois bem, em 13 de novembro de 2004, foi editada a lei 3043. Ela inseriu o artigo 10-A na lei 10.522 de 2002. Então, voltando, em novembro de 2014, foi publicada a lei 13.043, que inseriu o artigo 10-A na lei 10.522 de 2002, criando um parcelamento para empresas que obtiverem o deferimento da recuperação judicial. Artigo 10-A. O empresário ou sociedade empresária, gente, só para não perder, eu comentei com vocês que o legislador, ele perdeu uma boa oportunidade, uma ótima oportunidade para adequar as várias leis que tratam do empresário. Porque sempre que for lido, empresário é o individual. sempre que a lei fala em sociedade empresária, é a pessoa jurídica. Aí eu faço a pergunta, e a Eireli, aonde se encontra? Então, o que seria melhor? O empresário. Então, o empresário individual ou o empresário pessoa jurídica e não particularizar como sociedade empresária. Então, hoje, há a figura da empresa individual de responsabilidade limitada e só para chamar a atenção de vocês, um projeto de lei tramitando com vistas a se constituir a chamada, essas siglas é que me encantam, SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. Isso também vai ser objeto de uma aula isso tudo por quê? Porque chegou-se à conclusão que a Eireli não foi tão prática, não alcançou os resultados a que se propôs. Então, será que a SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, não seria melhor? Enfim, isso tudo para que vocês já comecem a pensar sobre o assunto que também é uma matéria nova. Então, fechado aí o parêntese, o empresário ou sociedade empresária, a Eireli incluída, que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial nos termos do artigo 51, 52 e 70 da Lei 11.101. Para não ficar solto, 51, 52 recuperação ordinária e 70 recuperação especial de micro e empresa de pequeno porte. Então, o empresário que pleitear ou tiver deferido o processamento de recuperação nos termos de 51, 52 e 70, poderão parcelar seus débitos com a Fazenda Nacional em 84 parcelas e consecutivas calculadas observando-se os seguintes percentuais mínimos aplicados sobre o valor da dívida consolidada. Pois bem, o artigo 57 da Lei de Falências o que exige apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito negativo. Já o enunciado 55 do Conselho da Justiça Federal que remete à necessidade de leis especiais dispondo sobre parcelamento de créditos fiscais de devedor em recuperação. Com isso, um segundo entendimento diz o seguinte, a eficácia é contida, não se pode exigir as certidões enquanto as leis não forem editadas. O que nós não podemos admitir, como eu já escutei de várias pessoas, agora o juiz pode exigir certidões negativas do devedor em recuperação. Não pode, não pode por quê? Pelo apego ao debate, se nós admitirmos que a lei 13.043 que inseriu o artigo 10A na lei 10.522 é uma lei que atende, que vai ao encontro do que exige o CTN, esse artigo dispõe, regula o parcelamento de dívida fiscal da União. Diferente da dívida fiscal devida ao Estado e aos Estados e aos Municípios. Então, eu escutei de alguns juízes, agora eu tenho que exigir a certidão negativa. Não tem, não tem por quê? Se tiver que exigir, aí a aplicação é literal. a única certidão é a certidão perante a Fazenda Nacional. Perante a Fazenda Estadual e Municipal, não. Sem prejuízo daqueles que se filiam, apesar da lei que dispõe a possibilidade do parcelamento com a união do juiz, dele ter a faculdade de decretar incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 57. Então, fiquem atentos a essa questão porque a doutrina, a jurisprudência ainda não se manifestou, alguns doutrinadores já se manifestaram, a minha posição eu ainda não tenho, eu, em princípio, eu entendo pela inconstitucionalidade do artigo 57, enfim, mas a lei é uma lei recente que não merece de forma apressada que você imita já uma opinião fechada. Não, vamos esperar como isso vai se desenvolver na doutrina, na jurisprudência, na prática, no dia a dia. Meus amigos, chegou a hora, eu acho que para mim a pior hora porque eu ficaria aqui com vocês 10, 20, 30 aulas, então eu tenho compulsão, eu amo o que eu faço, eu amo o magistério, como eu comentei com vocês, são quase 22 anos de magistério, comecei a dar aula em graduação. Então, o que nós vimos hoje nessas cinco, o que nós vimos durante a semana nessas cinco aulas? a teoria da desconsideração em si, o contrato de alienação fiduciária, a parte contratual, os aspectos processuais com as inovações, o instituto da falência e da recuperação. eu optei por trazer novidades, isso tudo por quê? Porque há inúmeros professores que gravaram aulas exaurindo a matéria de uma forma tão bela e tão completa que eu não queria ser mais uma a dizer, a repetir o que já foi dito. Então, pelo menos, eu trago dúvidas, eu trago inquietações, eu trago algumas novidades para que vocês pensem. Então, qualquer ponto que tenha ficado obscuro, qualquer dúvida que vocês tiverem no dia a dia de vocês, enfim, é só vocês enviarem um e-mail, na tela aparece o endereço eletrônico, então, enviem e-mails, eu terei o maior prazer em respondê-los. Então, eu acho que professor não é professor somente enquanto está em sala de aula. É o que eu digo no meu livro, eu tenho um livro Lições de Direito Empresarial, ele está indo para a 12ª edição. É a função social do ser humano. Então, a minha função social como professora é atender vocês. Então, mais uma vez, obrigada pela paciência, pelo carinho e um beijo em cada um de vocês. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando www.tvjustiça.jus.br e-mail